Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. Sem mais delongas, vamos continuar aqui com a nossa incrível aventura do nosso justiceiro brasileiro, João Amorim. No episódio anterior, vimos que a casa de João Amorim foi invadida e ele e a esposa acabaram baleados. Acaba com ele, meu! Não, meu amor! Acaba com ele! Meu Deus! Ai! E a esposa de João Amorim não resistiu ao ferimento no meio da testa e acabou vindo a falecer. Ela se morreu. Não tem jeito. Tá morto. E nesse episódio, logo de cara, já temos uma incrível reviravolta, pois João Amorim ainda está vivo. João Amorim, meu grande amigo! Você está vivo, João Amorim! Que bom! O maluco parece que acabou de encontrar o João Amorim sentado num boteco. Eu cumprimento os outros assim quando eu encontro. Ô, meu grande amigo! Você está vivo? Que bom! Nem parece que ele está numa cena de homicídio. E na cena seguinte, o cara pede para alguém chamar uma ambulância. E é nesse momento que fica claro para a gente que o delegado precisa urgentemente ir em uma fonodióloga. Porque a dicção dele está extremamente defasada. O engraçado é que tem 40 malucos ali na sala e um fica pedindo para o outro chamar uma ambulância. E no final das contas, ninguém chama. Mas depois de apenas 12 horas, finalmente alguém liga e o nosso herói aqui, o João Amorim, é levado a um hospital. E aparentemente ele tem o mesmo poder de cura do Wolverine, porque ele se curou de um ferimento a bala em apenas 3 meses. E depois de sua rápida recuperação, sem motivo nenhum, o João Amorim vai visitar o prefeito da cidade. E agora eu vou deixar vocês apreciando tudo o que há de melhor na atuação brasileira. Com expressões genuínas, repletas, emoção, drama, enfim. Apenas apreciem o fino da atuação brasileira. Olá, é aqui embora o prefeito Eduardo Bacari? Sim, aqui mesmo. E ele está? Está sim. O senhor não soube? Soube o quê? Que ele foi assaltado. Assaltado o prefeito Bacari? Foi assaltado? Sim, e me machucaram muito. Ele está aí então? Está de cama. Segurando para não dar risada diante de João Amorim. O que é extremamente difícil, né? É difícil você segurar o riso quando você vê ali diante de você o performático João Amorim atuando. Se permite eu visitá-lo? Já dentro da casa do prefeito, o João Amorim fica curioso para saber como foi o assalto que quase vitimou o prefeito. E ele começa a contar a história. Vamos descobrir o que foi. De repente, eram quatro pessoas, todos mal encarados. Um com cicatrizes, outro de brinco, um cabeludo, outro sem cabelo. Então, depois de ouvir a história triste do prefeito, sem mais nem menos, sem absolutamente nenhum motivo, o nosso anti-herói, João Amorim, resolve encarnar o Deadpool e destroçar a quarta parede falando diretamente com os espectadores. Mano, e essa violinha de fundo, essa trilha sonora de fundo, começa a entrar na nossa mente, porque ela está desde o início do filme. Está no mesmo tom, ela não mudou. Ela está sempre no mesmo volume das falas, sabe? Está no AK, parece que isso aqui, eu não sei, está uma desordenação que está começando a me deixar puto essa violinha de fundo. Logo depois da cena, finalmente a filha de João Amorim reaparece. E ele encontra, né? Reencontra sua filha. Mas eu tive que acelerar um pouco essa cena, porque, na moral, normalmente, sem acelerar, ela tem uns 25 minutos de duração. E vocês se lembram que o assalto à casa do João Amorim, que vitimou a esposa dele, aconteceu há apenas 3 meses atrás? Vocês lembram disso? E a filha de João Amorim tinha, no máximo, uns 10, 11 anos de idade. Vocês lembram disso, né? Porque parece que a galera que cuida do roteiro desse filme esqueceu. E quando a filha do João Amorim reaparece, ela já está com quase 20 anos de idade. Parece que a casa do João Amorim fica perto de um buraco negro. Tem uma dilatação temporal gigantesca lá, né? Parece a casa do templo de Dragon Ball Z. Passou 3 meses pro João Amorim e 10 anos pra filha dele. E assim que ocorre o reencontro, fica claro pra gente que o João Amorim é um merda de um pai. Porque depois que assassinaram a mulher dele e a filha ficou sem a mãe, ele simplesmente foi embora de casa e deixou ela lá, sozinha. Essa é a melhor decisão que o João Amorim podia ter tomado, né? Mataram a minha esposa, a mãe da minha filha. Então agora eu vou abandonar ela. Isso aí é um exemplo de criação que eu aconselho você, pai, a seguir. Caso a sua mulher morra e você tenha uma filha. Eu não tô entendendo aqui que o João Amorim tá... Ele fala pra filha dele que é muito perigoso ela ficar com ele. Mas na minha opinião é muito mais perigoso ela ficar sozinha lá na casa onde é que já invadiram e mataram a mãe dela. Eu não tô entendendo essa tua régua não, ô João Amorim. Essa medida tua aí tá errada. Por favor, pai, deixa eu ficar com você. Eu me sinto sozinha em casa. Eu não aguento mais, pai. Eu quero ficar contigo. Deixa eu ficar. E depois dessas belas palavras da filha de João Amorim, finalmente ela consegue tocar o coração do seu pai de uma maneira tão intensa que a equipe responsável pelos efeitos especiais é obrigada a despejar um vidro de colírio no zóio do João Amorim pra fazer ele chorar de tanta emoção. E finalmente ele cede aos desejos de sua filha. Você tá bem, minha filha? Você me convenceu. Me dá um abraço. E fica o teu pai. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido. Se gostou aí, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E eu espero, né? Mais uma vez, eu espero que vocês estejam gostando. Porque tem mais uma parte aqui pra encerrar essa vingança do João Amorim. Aguardem, aguardem. Porque vocês estão prestes a ver cenas de ação que nem John Wick nem Matrix, nem Velozas e Furiosas que agora estão indo de carro pra lua. Nenhum desses filmes chega perto da magnitude que é. João Amorim, obrigado a matar. Certo? Então é isso aí. Um beijo na sua nádega. Um beijo na sua alma. Eu espero que você esteja gostando. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!